Considero hoje um dia histórico. Há muito nós tínhamos o sonho de poder realizar uma ação solidária aqui no Distrito Federal. Então unimos nossos esforços, buscamos organizar essa estrutura, trouxemos toda a nossa aparelhagem, todos os especialistas para poder fazer esse evento aqui e que a gente hoje percebe de grande sucesso, são mais de 15 mil pessoas atingidas hoje em diversas áreas, são 17 modalidades da área da saúde. Vamos fazer uma distribuição enorme de cestas básicas, proteína animal tão necessária também, carne para essa população, brinquedos para as crianças, lazer. É uma grande festa de cidadania. Eu diria que é um grande movimento de solidariedade. Eu diria que quem vem para uma ação como essa não consegue sair como o mesmo ser humano. Você sai com mais humanidade, você sai com mais carinho por aquele que precisa. Então hoje o Brasil, através da FAMBRAS, que é a nossa instituição, e através do apoio da Fundação FAMBRAS, o governo federal, estadual, efetivamente aqui da escola, como nós estamos fazendo, dá uma lição de cidadania aí para todo mundo. Então agradeço aos Emirados Árabes Unidos, agradeço a FAMBRAS, essa parceria, o governo do Distrito Federal está de portas abertas para que novos projetos possam ser desenvolvidos aqui no Distrito Federal com quem mais precisa. É uma ação que impacta muito na região tão carente, que é o sol nascente, o pôr do sol. Então parabéns pela ação, parabéns à organização e que se multiplique cada vez mais ações como essa pelo Brasil inteiro. Realizar muitos exames médicos, muitas áreas do brinquedo para as crianças, muitas disposições das cestas básicas dos carnes também para pessoas que têm mais necessidade. Agradeço a todos os órgãos do governo, as entidades que ajudaram e apoiaram nós aqui nesse projeto. Especialmente eu quero agradecer a entidade do Mohamed Ben Rashid pelo trabalho humanitário social, que é o nosso parceiro, o nosso apoiador desse programa. E sempre ele está junto com nós, com o apoio do projeto do Juntos por Todas, também de muitos outros projetos no trabalho social aqui no Brasil. Essa ação acho que foi muito importante porque aqui é uma comunidade que realmente precisa. Sou voluntário aqui desse evento, da FAMBRAS, entendeu? Com grande satisfação estou aqui para ajudar e para contribuir. Que Deus abençoe a todo mundo, né? Muito obrigado por tudo. Porque a gente não tem condições e é muito importante isso para a comunidade. Muitas pessoas também estão muito felizes de estar recebendo agora no final de ano que beneficiou a mim e os demais. E esse acolhimento da cesta, a carne, no final do ano está muito bom. Então, de parabéns, FAMBRAS. Eu ganhei uma cesta, ganhei carne, eu estou muito feliz, eu agradeço muito. O qual também foi beneficiado também, tanto pelo exame de vício, uma cesta básica. Fiz exame de oftalmologia, passei, vou receber o óculos. Se não fosse essa visita hoje, não saberia que eu tenho que fazer um tratamento de retina. Então, só agradeço, é só gratidão mesmo. A lição é de esperança. A solidariedade pode tudo. Ela pode unir o país. A solidariedade, ela pode trazer esperança às crianças, esperança às pessoas da terceira idade, esperança a todos aqueles que precisam. Então, eu vejo que esse movimento solidário, que cada vez traz mais pessoas, ele realmente é um movimento que veio para ficar. E não faríamos isso sozinhos. Nós fazemos isso com o Colégio 24 de Março, fazemos isso com os Emirados Árabes Unidos e a Fundação Hamid Mirashi, fazemos isso com o governo estadual aqui do Distrito Federal, de São Paulo e de outros estados também, com o governo federal. Então, o que eu posso dizer a todos os voluntários, a todas as pessoas que contribuíram por esse evento e outros, é que Deus abençoe essas pessoas, que elas possam encontrar sempre paz, sempre saúde em seu caminho, que elas continuem a reproduzir isso, a multiplicar isso. É esse o nosso desejo para 2023 no final, para 2024 e para os outros anos também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto